E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje continuamos aqui galera com o Eurotruck Simulator e eu resolvi trazer esse vídeo para atualizar vocês, ver como é que está a nossa jornada aqui no Eurotruck Simulator. Vamos aqui em continuar game para eu mostrar para vocês o que nós vamos fazer no vídeo de hoje galera, vocês já devem ter visto pelo título né, nós vamos inaugurar a nossa décima filial aqui no game guys, sim porque nós já temos empresas para caramba, quer dizer, nós temos uma empresa e ela tem 10 filiais, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só a quantidade de empresa que nós temos e está tudo empresa gigante comprada e tudo empresa grande, eu vou mostrar aqui no mapa onde é que eu comprei as empresas ó, então nós temos empresa, duas empresas no Reino Unido, uma empresa na França, nós vamos ter outra aqui em Paris, olha só que legal, nós não temos nenhuma na Itália ainda, mas nós temos uma na Áustria, uma na República Tcheca, uma na Polônia, duas na Alemanha né e uma na Holanda, então nós já estamos cheios para caramba e aqui né, vocês sabem que a nossa filial é esse quadradinho, o resto são tudo, quer dizer, a nossa matriz é esse quadradinho e as filiais são as bolinhas, então eu estou aqui na França para nós inaugurarmos a nossa décima, décima filial, botei aqui ó, nós estamos com 432 mil, nós estamos ganhando muito dinheiro obrigado e em cada empresa dessas nós temos aí os 5 funcionários, então nós estamos 5 barra 5, ou seja, nós temos funcionários em todas as empresas, eu estou ganhando muito dinheiro, obrigado meus queridos, obrigado, obrigado, já estou aqui pertinho aqui do lado da empresa onde a gente vai pegar, vai ser essa daqui ó, esse galpão aqui vai ser nosso, então nós vamos chegar aqui e adquirir mais uma empresa, deixa eu tirar aqui o freio de mão que eu estacionei aqui para poder gravar o vídeo né, então deixa eu parar já para a gente adquirir, 180 mil, vocês sabem que é 180 mil a primeira aquisição que a gente faz e depois né, para fazer o upgrade é 100 mil somente, olha aí, já pegamos mais uma filial aqui, a nossa décima filial galera, nossa eu estou jogando muito, eu estou muito viciado nesse game guys, mas é um game muito massa, muito massa mesmo galera, bom, agora vamos fazer o seguinte meus queridos, vamos fazer o seguinte, vamos aqui na concessionária por quê? Porque nós temos que comprar, nós temos que comprar caminhões, então eu vou visitar aqui a concessionária, já vai dar aí um, nós vamos fazer um teletransporte para o lugar onde nós estamos né, e vamos dar aqui um comprar, eu quero dirigir aqui o caminhão novo, porque o caminhão que eu estava dirigindo já está meio antigo, vamos dar um ok e aí nós adquirimos mais um caminhão, isso daqui já aconteceu várias vezes na série né galera, vocês já viram essa cena diversas vezes aqui na série, eu adquirindo caminhão, eu sempre compro esse modelinho de caminhão galera, porque é um modelinho que a gente, é um modelinho digamos mais econômico, é o melhor modelinho que eu achei aqui na verdade né, ele é o mais barato e também tem o, como é que é, o tanque de combustível melhor também, porque ele cabe aí eu acho que é 1200 ou 1400 litros, então você anda um período muito grande de tempo sem precisar abastecer, e como eu também já fiz o upgrade né, lá nas habilidades de direção ecológica, eu consigo economizar mais ainda combustível, e se vocês quiserem ver aqui as minhas habilidades né, deixa eu mostrar aqui para vocês ó, eu tô assim nas habilidades, o que falta preencher é a longa distância e entrega just in time, o que eu vou fazer agora, já que eu completei todo o ADR, eu vou fazer aqui a longa distância tá, essa que eu vou começar a preencher, bom, vamos aqui na agência de recrutas, porque nós já temos como contratar alguém, eu vou escolher aqui mesmo o Matthew, vamos pegar aqui o Matthew, vamos contratar ele aqui, escolher o caminhão e ok, é mais um motorista que nós temos, e eu já vou aproveitar e comprar aqui de forma online o nosso caminhão, para vocês verem como é que a gente faz a compra online, vamos dar um comprar aqui, eu vou escolher aqui a minha garagem, e ok, mais um caminho ao comprado, já vem aqui em gerente de motoristas, ó, nós temos isso aqui tudo de motorista galera, é gente pra caramba, tá ligado, é um monte de gente galera, vamos na agência de recrutas novamente, e vamos contratar mais alguém, olha cara, tem essa Tina aqui hein, eu acho que a Tina tá legal, mas tem esse, eu não sei galera, eu não sei, vamos pegar aqui a Tina, acho que vai ser legal pra gente colocar aqui na nossa empresa, mais dois motoristas pra gente guys, olha só que bacana, e nós vamos aproveitar também galera, e fazer uma entreguinha né, eu sei que vocês querem ver uma entreguinha, né, não vamos ficar só nessa de comprar, adquirir coisas, vamos fazer uma entrega que vai ser bacanudamente, nós temos pra cá, nós podemos descer também, aqui nós vamos pra, hum, e aqui nós vamos pra, hum, os nomes são uma coisa de louco né, vamos fazer essa entrega aqui, três horas, duas horas, tá, vamos fazer essa daqui que é mais curtinha então guys, sem problema nenhum, já vou aproveitar e pedir o seu like né, se você puder deixar aí, o seu like, vai me ajudar bastante, eu estou jogando bastante o Aerotruck Simulator, eu não achei que eu ia ficar tão viciado no game, mas eu estou muito viciado no game, e presta atenção, a quantidade de dinheiro que a gente tem, e quando a gente chegar, vamos ver o quanto de dinheiro eu vou ter quando eu chegar no meu objetivo, tá galera, nós estamos com 44.170 de dinheiro, eu vou botar uma setinha aí na tela pra mostrar pra vocês onde é que fica o dinheiro, e quando nós chegarmos, nós vamos ver quanto que eu vou chegar lá, quanto eu vou ter ganhado né, porque eu tenho vários motoristas trabalhando pra mim, então vamos ver quanto essa galera faturou só quando eu fiz o deslocamento ali, e no game vai dar quase 3 horas né, 2 horas e 59 minutos a entrega, vamos ver no game quanto que eu vou faturar nesse tempinho, vamos chegar aqui na empresa pra gente pegar nossa carga né, viradinha aqui pro lado mano, essa empresa é a pior empresa que tem, é a pior entrada que tem pra empresa, essa empresa aqui, fazer ela bem abertinha aqui pra gente conseguir passar de buenas, vamos pegar aqui a entrega, eu tava acionando a ré, tá legal, tá acionando a ré, louco na mente, olha só, vamos, acelera, acelera, caminhão, acelera, vamos pegar nossa mano entreguinha guys, fazer aqui aquele nosso esqueminha aqui, pra vocês foram poucos vídeos, mas pra mim eu já tô bastante tempo jogando isso aqui galera, eu tô tempo pra caramba jogando isso aqui, cara que jogo da hora velho, que jogo da hora galera, sem bater, sem bater, sem bater, bater não é legal, bater não é divertido, você perde pontos e dinheiro também, perder dinheiro queridão, ninguém merece, perder dinheiro queridão, ninguém merece, tá, vamos fazer a volta aqui, nossa, eu gosto de pegar, peguei a escada, tá legal, cheguei a pegar esse mano escadinha ali basicamente, dá aquela parada marota, olhadinha pro lado, olhadinha pro outro lado galera, e agora é só a gente seguir viagem, olha só, que bacanudamente, vamos fazer aqui a curvinha para mano esquerda e seguir a nossa viagem ali, seguir o nosso GPS, guys, vamos dando a paradinha aqui pro sinal, e quais serão os nossos objetivos aqui pra frente galera, já que nós temos dez, é, já temos dez filiais né, então nós já estamos bem tranquilos, bom, o próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês, não sei quando é que eu vou trazer pra vocês, porque vocês sabem que essa série não tem, é, dia fixo pra acontecer né, ela na verdade é uma série secundária aqui do canal, é uma série que eu libero aí, geralmente no período da tarde né, eu libero os vídeos de manhã geralmente, e a tarde ela fica com série secundária aqui do canal pra ter dois vídeos, e é uma série que não ocorre todo dia também pessoal, então é uma série que ela acontece meio que esporadicamente, então quando eu tenho algum assunto legal pra trazer pra vocês, eu trago aqui, referente ao Aerotruck Simulator né, eu achei que esse vídeo era legal pra mostrar pra vocês como estou aqui no progresso né, eu já tô com mais de 98 horas de, de jogo guys, tô chegando aí a 100 horas de game, então eu achei que era bacana mostrar pra vocês aí o progresso que eu já tô aqui no jogo né, vai ser muito legal mostrar pra vocês aí o quanto eu já evoluí com 100 horas de games, o que eu consigo fazer, vocês viram que eu não gastar, que eu não gastei nada com besteira né, eu sempre gastei aí focando principalmente em caminhões e focando em empresa então eu não fiz nenhum upgrade de caminhão, não tenho nenhum caminhão B10 assim né, todos os caminhões que nós temos são iguais, quem tá acompanhando aí a série há mais tempo tá ligado que eu sempre comprei esse tipo de caminhão aqui da Wolfram, só que o nosso objetivo agora pros próximos, pro próximo vídeo vídeo que eu trazer aqui pra vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar o meu caminhão até porque nós vamos chegar no level 25 e o level 25 é o level que você libera todos os caminhões, ah tá, que susto cara, foi o desconto ali do empréstimo que a gente fez, tem um vídeo aí no canal também mostrando o empréstimo que eu fiz, então o próximo vídeo vai ser o vídeo onde eu vou comprar o meu caminhão galera, aí sim vai ser ó caminhão, meus queridos, então aguardem esse vídeo, eu vou deixar acumular uma grana né, vocês sabem que tem que deixar acumular uma grana, eu vou deixar acumular aí mais ou menos 1 milhão de euros pra gente poder comprar o caminhão e fazer o upgrade que nós queremos no caminhão, eu acho que essa grana vai dar certo se não der certo, eu tô falando em 1 milhão de euros né, se não, mesmo com 1 milhão eu não conseguir comprar o caminhão que eu quero e fazer os upgrades que eu quero no caminhão, aí sim provavelmente o vídeo né, vocês vão ver o vídeo com um pouco mais de grana, mas eu acredito que 1 milhão já vai dar pra gente comprar o caminhão que eu estou pensando em comprar, eu não vou contar aqui porque não eu quero dar spoilers, então é o caminhão que eu vou comprar, que vai ser um caminhão um dos caminhões mais tops aqui do jogo, eu vou analisar direitinho qual que eu quero não vai ser um caminhão da Volvo provavelmente, galera vai ser outra marca de caminhão mas é o caminhão aí que eu vou trazer pra vocês, aí nós vamos comprar, vou fazer um vídeo né onde eu vou mostrar comprando caminhão, tunando caminhão, então vai ser um vídeo ostentação digamos assim, então o próximo vídeo que você vai ver aqui de Eurotruck Simulator vai ser sim o vídeo onde a gente vai comprar né, a gente vai ter aí uma boa grana pra gente comprar um caminhão cara, muito da hora, vai ser muito da hora, tá ligado? vai ser aquele vídeo que eu vou deixar de investir numa garagem e vou comprar um caminhão porque, cara, nós já estamos bem, nós já estamos bem de grana os nossos funcionários conseguem nos dar um retorno bem significante já de grana então, enquanto isso, eu não estou preocupado, sério galera, sério, vocês vão dar ré aqui na descida tem certeza? tá ligado? tem certeza? tá ligado? guys, eu vou aproveitar e pedir o seu like galera se você tá gostando da série, tá gostando daí dos vídeos que eu tô fazendo de Eurotruck Simulator deixa o seu like, você sabe que o like é muito importante hoje em dia o YouTube tá cobrando bastante pra gente o like então, deixa o seu like quero agradecer a todo mundo novo que tá chegando no canal muito obrigado aí a galera nova que tá chegando no canal sejam muito bem-vindos os inscritos novos se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal você sabe que faz toda a diferença a sua inscrição aí pro channel e se puder também compartilhar, galera, nas suas redes sociais mostrar pros coleguinhas, né? manda naquele grupo de WhatsApp que você tem aí manda no seu Facebook manda, sei lá, cara manda no Twitter mostra pra galera aí que tem o canal vai me ajudar bastante também, lógico eu vou ficar eternamente grato se você puder dar essa muralzinha aí pro canal TerrorSauro, galera já estamos na metade do caminho aqui onde a gente tem que fazer a entrega eu esqueci até de ligar a musiquinha, galera eu não vou ligar agora porque eu acho que já passou a metade já, né? então não vale a pena eu ligar agora mas cara já... cara, cara esqueci até da musiquinha olha só sempre esqueço da musiquinha eu não sei vocês mas eu prefiro escutar o som do motor, né? mas tem gente que prefere escutar uma música não vejo problema nenhum você pode escutar sua música sem problema nenhum meu querido fique à vontade cada um tem tem as suas manhas, né? cada um tem tem as suas manias isso é muito legal, cara nessa diversidade aí é que faz o mundo continuar girando pra falar a verdade, né? já pensou se fosse todo mundo igual? se fosse todo mundo igual o mundo ia ser muito chato, galera e a gente já está muito atrasado no mundo ainda ainda bem que todo mundo pensa diferente todo mundo tem o seu jeito de pensar isso é que faz toda a diferença e isso que fez a humanidade chegar onde ela chegou obviamente mas tirando aqui o papo filosófico agora que eu estive com vocês eu tenho de vez em quando esses papos filosóficos aí que coisa bonita essa coisa bacana, né? a galera está me passando hardmente, hein? que sacanagem, pai calma aí, galera calma aí, galera calma aí, galera não precisa passar todo mundo que sacanagem, velho a gente só vê a galera passar tá ligado? nesse jogo a gente só vê a galera passar pela gente tá ligado? isso provavelmente que acontece na vida real de um caminhoneiro eles veem os carrinhos passando ali louconamente geralmente esses carrinhos não estão ganhando dinheiro pra passear desse jeito e o caminhoneiro já está ganhando dinheiro pra passear olha só o caminhoneiro aí ganha dinheiro pra ir até os lugares o que pra muitos é uma coisa legal ainda bem que tem essa galera que gosta que temos os caminhoneiros porque vocês sabem que no Brasil acho que 99% do transporte interno é feito por caminhões nós não temos uma nós não temos um trem pra falar a verdade pra transportar aqui em Santa Catarina até tem um trem que faz um transporte eu acho que de Jaraguá do Sul alguma coisa assim mas cara, é um trem só tá ligado? então lógico se fosse melhor se tivesse mais trem seria melhor lógico porque vocês sabem que o trem ele acaba sendo bem mais econômico eu acho também e também não prejudica tanto as estradas o que vocês sabem quanto mais pesado for um caminhão mais prejudica a estrada por isso que as estradas elas tem elas tem um limite de peso as estradas então é muito importante ficar ligado nisso também mas os caras também precisam trabalhar a gente tem que entender isso eles tem família pra sustentar eles tem que pagar as contas então eles também precisam trabalhar isso que é muito interessante vamos seguindo aqui já estamos chegando aqui no nosso objetivo já vamos sair aqui dessa autoestrada vamos pegar aqui a mano direita olha só vamos pegar um leve trânsito aqui com esse carrinho azul na nossa frente vamos devagarinho na maciotinha vai lá com o pad vai lá com o pad vamos seguindo aqui atrás do brother que não adianta a gente ultrapassar ele porque ali na frente já vai afunilar a pista tá galera então vamos manter aqui atrás desse camarada vai cara acelera acelera é 40 tu tá andando a 38 porque eu tô andando a 38 nós estamos na mesma velocidade acelera isso aí isso querido acelera eu também vou pra direita cara pode ir hein valeu boa viagem pode seguir aí na frente queridão sem problema nenhum tá legal então galera não perde tempo guys volta aí eu não sei quando é que eu vou postar o outro opa aqui é 50 eu sempre cometo esse leve problema é não é não perde o próximo vídeo galera vai ser o vídeo ostentação aqui do Aerotruck Simulator vai ser o vídeo onde nós vamos montar o meu caminhão que vai ser um caminhão B10 vai ser um caminhão B10 vai ser aquele caminhão que você olha olha esse caminhão esse caminhão aí é da Elite então vai ser um vídeo muito legal galera assim como esse vídeo foi legal né estamos chegando aí na nossa décima filial jogando na raça o Aerotruck Simulator estou jogando aí um monte de tempo vocês podem ver aí que eu estou com 100 horas de jogo então foi aí na raça conquistando tudo que a gente tem aí no game vamos seguindo já vamos deixar nossa entreguinha chegamos em Munchen essa cidade aqui bacanuda e lógico né galera eu já estou com mais de 50% do mapa aberto galera eu fiz questão de antes de começar o vídeo já ter aí 100% das cidades descobertas então todas as cidades do mapa já estão descobertas como eu fiz isso eu tive que simplesmente pegar e viajar até o local tá porque geralmente não tem as entregas para onde a gente quer ir né então se você quer ir para uma cidade que você não descobriu ainda provavelmente você vai ter que pegar e viajar sem carga mesmo para o lugar para acabar descobrindo este lugar mas não tem problema pelo menos a gente já está com 100% aí do mapa das cidades descoberto o mapa eu ainda não fiz 100% não andei 100% em todas as estradas mas eu já tenho mais de 50% do mapa descoberto level 25 chegamos aqui no level do instrutor galera agora 74 mil pontos para passar para o próximo nível bom pessoal eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje vamos marcar aqui a longa distância agora sim comprado eu vou preencher todo o longa distância aí por último vai ficar aqui o just in time tá pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esquece de deixar aquele like ele é muito bem vindo se é a primeira vez no canal inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos compartilhe também nas suas redes sociais para me ajudar com a divulgação do vídeo do canal e se puder também compartilhar já falei compartilhar compartilhar é importante compartilhar é legal nós estamos com 56 mil então só nesse trajeto eu já ganhei 12 mil se eu dormir aí é que eu ganho muito dinheiro mesmo que daí passa 6 horas muito rápido e a gente consegue um dinheiro bacana e é isso aí pessoal então ficamos por aqui não perde o próximo vídeo de Euro Truck Simulator que vai ser o vídeo ostentação valeu galera até mais